Agora, agora eu quero ver, agora eu quero ver essa Zemil andar Tá gravando aqui ó, agora eu quero ver essa Zemil andar Que, vambora? Ué, tá com medo? Dá pra levar a moça? Ué, tô com pressa, cara É só eu e você, partiu, cara É só eu, partiu, partiu